Temporal de ontem, ontem a gente já viu as demais aí do temporal Muitos estragos aqui na cidade, por exemplo, lá em casa ficamos sem energia um tempão Internet não voltou ainda porque caiu um monte de árvore no bairro, lá no São Silvestre Região ali tá feia, Jardim Alvorada, Sarandi Muita gente precisando de lona porque não... As pedras foram grandes e furou as eternites e tudo Muita gente precisando de auxílio das autoridades maringaenses Reportagem você, Bruno Gerhard As imagens mostram os estragos que ficaram logo após a chuva no final da tarde de quarta-feira A água veio acompanhada de vento forte e também de muito granizo em alguns bairros de Maringá Os mais atingidos foram as regiões do Jardim Alvorada e do São Silvestre Em alguns lugares, árvores caíram em cima de residências e de veículos Foi o que aconteceu com a Lewin, na frente da empresa dela Foi questão de segundo, não deu tempo, eu só gritei e pulei do carro Quando a árvore caiu você tava dentro dele? Eu tava dentro do carro junto com o meu enteado E aí como é que foi esse momento? Ai, foi de pânico, que na hora você não pensa nada Aqui na Avenida José Alves Nendo, a única forma que os veículos encontraram pra passar Foi essa, pelo canto da árvore, porque ela caiu aqui ó, no meio da avenida Interditando parte desse trânsito Sobrou somente, pra que o trânsito não ficasse totalmente parado Esse canto, onde fica o estacionamento Por aqui, os motoristas têm que passar No mesmo bairro, mas depois do contorno sul, mais estragos foram registrados Na esquina entre as ruas Pioneira Maria Borges com a Marileide Martinelli A árvore caiu e arrancou fios, deixando moradores sem energia elétrica O seu aparecido afirma que já tinha protocolo de retirada para essa árvore Beleza? Seu aparecido, então essa árvore que caiu aí hoje Já tinha inclusive protocolo para ser retirada há algum tempo Os homens veio aqui para tirar a árvore Só que tiraram a árvore boa Que não tinha perigo de cair com o vento E largaram a árvore que tem o protocolo E agora o vento aprovou Que era ela que era para ser tirada E não aquela Nesses vídeos enviados por telespectadores É possível ver que avenidas próximas ao Bosque 2 Também foram atingidas pelo vento forte Que deixou diversos estragos Já na região do Jardim Alvorada O problema foi a chuva de granizo Muitas residências tiveram os telhados perfurados E por isso lonas foram distribuídas Na manhã de hoje, ainda havia várias pessoas na fila Em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros do Jardim Alvorada Para retirar uma lona Isso, as pessoas que tiveram as suas residências Atingidas pelas chuvas Devem procurar o quartel da Alvorada Que fica ali na Alexandre Rasgola F Na Praça Farroupilha Chegando no quartel Faz a indicação ali que tem a necessidade dessas lonas O tamanho dessa lona que precisa E os militares estão fazendo a entrega lá no local No momento, inclusive, está bem cheio lá Está com uma fila Porque o bairro Alvorada ali mesmo Foi o principal atingido pelas ocorrências ontem O Antônio, que estava na fila Teve 80% do telhado da casa Furado pelo granizo E de repente começou a cair pedra Só que pedra muito grande, rapaz Que eu nunca vi até hoje igual As pedras eram do tamanho de um ovo A pedra batia na telha de 6 milímetros Batia em cima E caía embaixo E aonde tem forro Ela caía no telhado e vazava o forro E caía embaixo também, sabe? Então, a minha casa tem uns 150 metros Mais ou menos uns 80% das telhas estão todas furadas Um levantamento da Defesa Civil E o mostra que foram ao todo 411 chamados na quarta-feira em Maringá 34 árvores caíram Além de galhos grandes E centenas de casas foram atingidas Mais de 7 mil metros de lonas haviam sido distribuídos até a noite de ontem Muitas casas estelhadas Foram milhares de metros de lona entregues Acabamos montando juntamente com o Corpo de Bombeiros Ali no quartel do Bombeiros do Alexandre Um ponto de referência Onde a pessoa precisando da lona fosse buscar Porque acaba ficando melhor isso aí E também fomos levar nas residências Aquelas pessoas que não tinham condições de buscar essa lona Tá aí o Adilson falando, né? Então, você que é da região do Alvorada Que tá precisando de lona ainda Procure o quartel do Corpo de Bombeiros Lá no Alvorada Ali perto da Praça Farroupilha Ou se não, ligue através do telefone 156 Que o pessoal da Defesa Civil vai visitar Provavelmente outras regiões também Mas era uma pedra muito grande mesmo O estrago realmente foi grande Muitas árvores caídas A cidade tá toda suja Toda vez que dá temporal em Maringá Realmente a situação é essa, né? Lamentavelmente Fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa pra tentar amenizar Nesse momento dos temporais aqui na cidade O que fazer, Salsicha? Cortar as árvores podres, né? Porque tem de árvore podre Que tá esperando um soprinho pra cair E lamentavelmente Tem árvore aí que a gente...